Por ser um dos santos mais antigos, existem poucas informações disponíveis sobre a vida de São Cristóvão, santo que se popularizou na Igreja Católica durante a Idade Média. É um padroeiro dos motoristas e protetor dos viajantes, muito venerado em países como Grécia, Espanha e Cuba. Sabe-se que ele foi um mártir. Foi executado por volta do ano 250, durante a perseguição promovida pelo imperador romano Décio. Nunca renunciou sua fé em Jesus Cristo, a quem procurou servir de todo o coração. História de São Cristóvão Nascido no século III, seu verdadeiro nome era Reprobus, porém, só mais tarde ficaria conhecido como Cristóvão. Conforme ele foi crescendo e se tornando adulto, foi se destacando por conta de seu tamanho e de sua força, a ponto de se tornar invencível. Era um guerreiro, pertencente a uma grosseira tribo. Reprobus sentiu um enorme desejo de servir a alguém. Alguém que fosse mais forte que todos os governantes de sua época. Ao sair em busca desse objetivo, encontrou um rei com essa característica e, desde então, passou a servi-lo. Um dia, porém, em uma festa onde muitos músicos tocavam canções para o rei, algumas das letras dessas canções faziam citações ao demônio. Sempre que o rei ouvia o nome do próprio, fazia o sinal da cruz. Reprobus, intrigado, foi perguntar ao rei o porquê de fazer aquele gesto. Ele disse que o sinal servia como uma proteção contra todo o mal ou coisas negativas vindas daquela figura. Depois desse ocorrido, vendo que o demônio era mais poderoso que o rei, ele decidiu, então, que iria servi-lo. Após abandonar seu posto, ele saiu em busca do demônio e, quando finalmente o encontrou, se tornou seu servo. Certa vez, enquanto os dois caminhavam juntos por uma estrada, passaram próximos de uma cruz. O demônio, então, assustado, ao avistá-la, procurou desviar de sua direção. Ao perceber essa atitude, Reprobus o questionou. Ele explicou que a cruz era o sinal de um homem que havia vindo à terra para trazer a salvação a todos. Então, sempre quando via aquela imagem, ficava apavorado e fugia dela. A partir daí, Reprobus percebeu que havia alguém mais poderoso que o demônio e decidiu ir à sua procura com o intuito de servir o novo mestre. Nesse percurso, conheceu um eremita que o introduziu na fé cristã. Ele foi batizado. Perguntou ao velho homem como poderia encontrar Jesus. O eremita disse que ele deveria orar e jejuar. Contudo, ele disse que não seria possível. O eremita disse, então, a Reprobus, que, para servir a Jesus, ele deveria ficar próximo a um rio que havia ali perto e ajudar as pessoas que precisassem atravessar para a outra margem. Todos os dias, então, ele ficava à beira do rio para ajudar as pessoas que precisassem atravessá-lo. Certa noite, ouviu a voz de uma criança que o chamou pedindo ajuda para passar para o outro lado da margem. Ele colocou o menino sobre seus ombros e, enquanto atravessava o rio, passou a sentir um peso muito grande, a ponto de ele sentir medo de se afogar. Quando eles chegaram ao outro lado do rio, Reprobus comentou com o menino sobre o seu peso. A criança, então, revelou que era o próprio Jesus a quem ele acabara de servir. O menino Jesus ordenou que ele colocasse seu cajado no chão próximo à sua casa, pois, no dia seguinte, ali nasceria frutas e flores. E foi por causa desse episódio que Reprobus ficou com o título de São Cristóvão, como o conhecemos hoje. Cristóvão, que significa aquele que carrega Cristo. Milagre do cajado de São Cristóvão. Após esse fato, Cristóvão foi para Lícia, onde deveria encontrar com outros cristãos que estavam presos. Ao chegar nesse lugar, ele foi descoberto e acabou sofrendo agressões daqueles que o perseguiam e tentavam contra sua vida. Ele, invocando o nome de Jesus, colocou seu cajado no chão e suplicou para que o milagre das flores e dos frutos se repetisse. E foi o que aconteceu, diante de uma multidão de oito mil pessoas. Depois disso, ele foi levado perante o rei para que renunciasse a sua fé e deixasse de acreditar em Jesus. O rei tentou convencê-lo de todas as formas, contudo, acabou sendo em vão. Sua fé e suas convicções eram muito fortes. O rei, então, mandou executá-lo. São Cristóvão acabou sendo decapitado. São Cristóvão é considerado padroeiro dos motoristas, dos peregrinos, viajantes, marinheiros e muito reverenciado também pelos atletas. É considerado um dos 14 santos auxiliares invocados para se curar de doenças particulares. Ele é invocado contra a peste bubônica, bem como perigos e dificuldades durante viagens. O dia e a festa de São Cristóvão é celebrado no dia 25 de julho. São Cristóvão, texto extraído do site Loja Terra Cota. Você também gosta de São Cristóvão? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações e dois vídeos novos curtos todos os dias, pela manhã e outra tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras das 19h às 20h. Espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, amor, sexualidade, tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. A profobia, não. São Cristóvão, nos livre dessa pandemia e desse pandemônio.